A importância da prevenção está relacionada justamente à melhora dos resultados em relação ao tratamento. O que a gente diz é que com diagnósticos mais precoces a gente vai conseguir fazer também tratamentos menos extensos, tratamentos onde a gente consegue preservar a paciente de uma maneira geral e ter resultados melhores. Em relação à melhora dos tratamentos a gente vê que em câncer de mama especificamente esse é um tema que a gente tem visto uma progressão em relação à descoberta de novas drogas, novas modalidades de tratamento, tanto em relação à questão do tratamento do câncer em si quanto à reabilitação. Então o que eu diria é que a gente tem tido resultados cada vez melhores, tanto pela situação do trabalho profissional, das cirurgias e das novas drogas, mas também principalmente em relação à melhoria dos exames de prevenção. E aí quando a gente fala em prevenção nós estamos falando na cobertura de mamografia. É muito importante que a mulher se toque no banho para fazer o autoexame, ela fique de olho no seu corpo, porque é muito difícil enfrentar um câncer, mas com a ajuda da família, com médicos, com profissionais da área bons. E principalmente com a nossa fé é impossível sair do enfrentamento de câncer, de um tratamento de câncer com alegria, com coragem e principalmente com amor para poder ajudar outras pessoas, outras mulheres que estão passando por isso. Então assim, quando eu descobri, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu passei pela quimioterapia, eu passei pela radioterapia, pela cirurgia, hoje estou no tratamento de hormônio e terapia. E assim, o importante é você fazer todo o tratamento, porque infelizmente ainda existem pessoas que não querem se tratar, que rejeitam ou que não querem fazer exame com medo de descobrir que está doente. E o importante é isso, é você passar por isso, como o doutor Tiago Astorga disse, o câncer ele passou, então agora serve de alerta para outras pessoas, para que a gente possa também ajudar quem está enfrentando isso. O Haiti tem como objetivo principal a evangelização e é isso que nos move a colocar em prática a palavra, ou seja, realizar um ato de amor com o próximo. E dentro do Haiti Rosa, nós levamos como um ato concreto de amor ao próximo, a conscientização contra o câncer de mama, para fazer com que as famílias não passem pelo sofrimento desnecessário. Ou seja, nós levamos a informação de que o câncer tem cura, mas que ela precisa fazer o diagnóstico precoce, precisa da prevenção. Isso consiste em fazer a mamografia, principalmente as mulheres de 40 anos ou mais, e também fazer anualmente. Mas, como o câncer tem entrado também em mulheres com bem menos de 40 anos, é necessário, toda vez que observar uma alteração na mama, e por isso o conhecimento da mama é muito importante, é necessário que ela procure a equipe de saúde, independente da idade. Eu quero agradecer à Unifil, toda a sua equipe, em nome do reitor, doutor Eliazari, a doutora Marinês, que nesta sala 913, nós temos feito a oficina de conscientização, formação de multiplicadores, já há 11 anos. Isso, para nós, é uma conquista muito grande, porque eles dão todo o suporte necessário para a gente formar multiplicadores, que depois vão atuar na sua área de trabalho, na igreja, na família, enfim, onde houver a presença de mulheres, lá estarão os multiplicadores. O curso de enfermagem da Unifil, juntamente com o projeto do Arreiti de Outubro Rosa, vem desde o ano passado, mobilizando toda a parte de educação e saúde na prevenção do câncer de mama. O ano passado, formamos vários grupos que atuaram frente à comunidade de Londrina, em toda a região, desde a Norte, Sul, Oeste e Leste, para repassar para essas mulheres a importância de conhecer as suas mamas e procurar uma unidade de saúde para todo o acompanhamento e rastreamento de um possível câncer de mama. Este ano, especificamente, a nossa ação será internamente para as funcionárias do Colégio Londrinense e Unifil, que envolve mais ou menos 811 mulheres, na importância de fazer o autoexame das mamas e também iremos fazer a consulta ginecológica, abordando o exame clínico das mamas e o exame preventivo para a prevenção do colo do útero. E assim, dependendo da análise da entrevista com essas funcionárias, estaremos encaminhando para a mamografia e para todo o centro especializado no tratamento de câncer. O autoexame de mama, ele continua, sim, sendo um grande aliado na prevenção do câncer de mama. Por quê? O autoexame de mama, ele faz com que a mulher se conheça. A mulher precisa conhecer a sua mama e saber o que é normal e o que é anormal. Então, fazer o autoexame de mama uma vez por mês, pelo menos, traz a mulher, se ela conhece bem as suas mamas, qualquer alteração que ela venha a ter, isso pode ser sugestivo de alguma patologia em sua mama ou não. Então, nós sempre dizemos assim, o autoexame de mama, ele não vai curar o câncer de mama, mas ele vai prevenir. Precisam, depois do autoexame de mama, detectando alguma alteração, ela deve procurar um profissional de saúde que vai avaliar clinicamente e fazer outros exames complementares. Então, mulheres, se conheçam, se toquem, se toquem, toquem mensalmente as suas mamas. Obrigado. Obrigado.